Quando temporei sozinha, sem consolo, sem carinho, era só mais um alguém na multidão. Um grito preso, pronto pra rasgar o céu, te chamar. A tristeza no retrato, decorando o meu quarto, nas paredes esse tom de solidão. Foi quando a música tocou o meu coração, usei a fé. Jesus, me fez acreditar de novo. Jesus, quem me fez tão capaz. Jesus, me fez acreditar na vida. Jesus, me fez renunciar. A tristeza no retrato, decorando o meu quarto, Nas paredes esse tom de solidão. Foi quando a música tocou o meu coração, usei a fé. Jesus, me fez acreditar de novo. Jesus, ele fez tão capaz. Jesus, me fez acreditar na vida. Jesus, me fez acreditar. Jesus 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 Deus acredita na vida Jesus Me fez renascer Me fez acreditar de novo Jesus Me fez renascer Jesus Jesus Deus abençoe Amém